Na review anterior de Pinky Atom 28, ela assistiu o filme A Árvore de Natal, que é um clássico natalino por todos os últimos anos. Mas agora ela tem um outro filme que ela faz a review. Será que ela vai conseguir tancar? Desculpa na review de Christmas em New York! Fala, Bobo! Pinky Atom de Alto aqui, seguinte... Tá, 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 eu sei que o Natal passou, mas eu acho que ainda pode fazer coisa de Natal até o Dia dos Reis. Mas já vamos direto falar do filme sem enrolação, porque ele tem uma longa história por trás. Christmas in New York foi feito por um estúdio chamado Mondo TV, que é da Itália. Eles fizeram um daqueles filmes animados do Titanic. Infelizmente não foi o do cachorro que canta rap. E eles começaram esse universo deles fazendo uma série de mogli, em parceria com a Toei, a Sunrise e a Nippo Animation. Mas uns anos depois eles resolveram transformar isso num universo próprio. Agora esses estúdios japoneses existem com um estúdio norte-coreano. Não, você não ouviu errado. Pegaram alguns personagens de mogli e fizeram um reloj no bagueira, vice-pod, e foram lá fazer Simba ao Rei Leão. Que além de cópia de Rei Leão, logicamente, é cópia também de mogli e bambi. E aí, David o Simba ajudou ali a Copa do Mundo, que eles jogam futebol e lutam contra rastos terroristas, como o Minas e os dinossauros. E aí temos a lenda da Bela Domicida, que é uma história mais contínua entre Simba e não tem o Simba e a turma. Mas aí a gente tem a conexão com o Minas e a Criança Dourada, que um cachorro e a filha do Simba criam na mata. O filho da Bela Domicida. E joga futebol também, claro. E esse é o especial de Natal. Todos que você verá nesse especial, fazem parte de um universo cinematográfico que surge de novo, de um anime de mogli. É. Agora temos uma relação, vamos assistir essa coisa. Já derrumei... Olha só meu português horrível de novo. Já demorei demais pra fazer isso. Socorro, novamente. O filme começa com os cachorros do menino Fox, se questionando o calor que está fazendo na selva, tal qual o calor que está fazendo no Brasil, recentemente. Então, o menino humano, Ari, sugera deles irem a um lugar mais fresco. E o Fox sugera que eles vão pra Nova York, a cidade natal dele. Por quê? É Natal em Nova York. E lá no Natal neva. E o Ari quer falar com o Papai Noel porque ele quer dar uma cartinha pra ele, é claro. Então, eles vão pra Nova York. Seria estranho se a Elisão fosse no filme com esse título. Mas antes o Ari escreveu sua cartinha pro Papai Noel dizendo que ele quer ver os pais. Então, a grande árvore Deco leva a Elis pra Nova York. Enfim, eles chegam lá. E de fato está levando. E os cavallos da polícia conhecem o Fox por... motivos. Por que esse bolso fez o som do aldeão do Minecraft? E aí eles vão comer cachorro quente. O vendedor também conhece o Fox. E aí eles vão ver a cidade e o Fox vai lá no pet shop separando do resto para pegar colheiras pra ele e o winner. Mas aí eles se deparam com o mano da carrocinha que aparentemente tem uma história com o Fox. Possivelmente explicam isso numa outra série. Mas enfim, eu tenho preguiça de assistir. E a jornada continua. E o Ari descobre a pobreza. Legal. E o cachorro explica o capitalismo pra ele de bônus. E por sinal ele parece o cursinho bimbo. E aí, no meio da rua, eles acham pro planilão da vida. E o Ali vai lá falar com ele. E quase vai de tombio fazendo isso. Mas esse Noel é um mero ajudante. Isso leva as cartas pro verdadeiro Noel. Mas para isso, aparentemente, tem que saber os nomes das renas. Novamente por motivos. E aliás, esse Noel é meio sus. Aí eles vão lá pra uma igreja comer. E o cursinho da igreja conhece o Fox também. E o cara e o Fox ficam dançando de maneira estranha por um tempo. Eita bicho! E aí, o Ari aprende mais sobre pobreza. E dou pro padre um dos seus botões de rubi. Sim, tem botão de rubi. Eu esqueci de mencionar. E aí, eles novamente vão embora. E aí, para saber o nome da cena, eles resolvem... Vem falar com uma rena. Pra conhecer um cachorro, você tem que falar sobre um cachorro. Pra conhecer sobre um viado, você tem que falar com um viado. E aí, resolvem perguntar para o bimbo. Sim, o amigo do Simba. Mas aí, viemos o cara da carrocinha do nada. E ele ficou do bem. E aparentemente, eu tinha sempre fui do bem. Mas eu escolhi os trabalhos. Ele era um batucuzão, não entendi, sei lá. E eles vão pra casa dele. E ele tem uma filha cadeirante. Ah, não. Criança cadeirante de filme de Natal sempre dá ruim. E a menina, aparentemente, entende os cachorros. O que é muito estranho. Esse é o universo que... Os cachorros falam entre si, entendem os humanos. E não falam com os humanos. Porque os humanos não entendem eles. Mas essa menina entende os cachorros. Coisa que era só do Ari. E aí, do absurdo do nada, aparece uma fada de um floco de neve que pode realizar um único desejo. E o Ari pede para a filha do cara andar de novo. E o desejo dele é realizado. Capacitista, mas é o que sempre acontece nos filmes. Eu sei que eu tô falando e aí muitas vezes, mas resumem-me perfeitamente esse filme. Então, eles vão para a floresta negra falar com o Bimbo e perguntar o nome das cenas. E aí, o Bimbo diz que ele só pode falar alguns dos nomes das cenas. E ele, após dizer uns, fala que vem no Rio e fica lá no Pulo Norte. Mas a árvore não pode levar eles lá, já que não tem árvore lá. Mas o Bimbo e a tropa resolvem levá-los mesmo assim. E assim como é a árvore de Natal, eles chegam lá rapidinho. E vão para a oficina perguntar para os elf informações. Então, na oficina, nós vemos esses presentes bizarros com mãos e pés humanos. Então, o mini-me ali em instante fala que não dá mais tempo de resolver as coisas. Mas ele vê que dá tempo por causa do fuso horário. E ele foi na onda cena e todo mundo fica feliz. Meu Deus, o que é isso? Enfim, voltando para Nova York, eles vão lá e colocam a cartinha do Ari no correio. Aí eles vão para um orfanato. Ah, não! De novo, não! Esse filme está marcando uma lista de clichê de filme nostalinos. O Ari sente pena das crianças e quer dar um azul feliz natal. Então, o que ele faz? Vende um dos nubis dele para um agiota! E aí os elfos horfanatos têm um feliz natal. Enfim, o Ari se encontra naquele Papai Noel e fala o nome das cenas. E depois de comer, de novo na igreja, a Ari e os cachorros vão dormir na porta dela. Então, chega Papai Noel. E aí ele traz os pais do Ari. E o William e o Fox vão lá numa festa bizarra de cachorro. Alegria, alegria. Mas eles acordam. Então foi todo um sonho! Tudo que eu assisti foi para um mero sonho! Esse é literalmente o que eu mais odeio! Mas lá é um cachorro mencione na festa que o William e o Fox foram. Então, não foi um sonho. Ainda bem. Então, eles voltam para casa. Feliz Natal! Porra! Novamente vamos por partes. Primeiramente a animação. Olha, ela não é ruim. É fluida. Eles acham que é meio fluida demais. Se é que me entendem. E às vezes os cachorros ficam com mãos humanas. E tem os presentes com mãos humanas. Credo! Agora o art style. Vou deixar para falar quando falamos dos personagens. Mas antes vamos falar da trilha sonora. Ela tem basicamente uma música de Natal que fica se repetindo no filme todo. E é bem chato. Agora vamos falar dos personagens. Primeiramente na aparência deles. O youtuber Sam Spock disse na review dele. Todos os créditos do mundo foram para ele. Porque o livro fez descobrir o filme. Que os personagens parecem que saíram de filmes diferentes. Honestamente, devo concordar. Vamos comparar os nossos três protagonistas. Ali, Winner e Fox. O Winner e o Fox até parecem ser de um mesmo filme. Mas o Harry se destaca bastante. E dá do jeito bom. Eu acho que é porque... Eles originalmente eram parceiros de um universo diferente. A história da Bela Dormecida, como eu mesma disse. Era uma coisa mais separada. Talvez a mão da TV só tenha conectado os dois universos de última hora. Mais uma coisa que eu devo elogiar é essa menininha que eu achei super fofa. Agora os personagens em si. Olha, eu não sei muito o que falar sendo sincera. Eu sou péssima em fazer um universo, meu Deus. Mas, caçador de cachorro que não aprendemos nada sobre a babaca e magicamente vemos que ele era do bem o tempo todo. Agora a história. Uma grande bagunça. Parece que eles queriam fazer de tudo. E em todas as gerações, uma hora acontece aquilo, outra hora acontece isso, quase nada se conecta. Tudo acontece porque sim. Parece que o roteiro foi escrito por várias pessoas. E cada uma queria fazer algo. Então disseram, olha, vamos tentar usar todas as nossas ideias. Se a gente fazer um esforço, vai caber tudo. E como? Só ficou uma bagunça mesmo. Parece uma coisa que eu escreveria com três anos. O que não sei se é uma coisa boa ou ruim. Mas é a mão da TV. Isso é desesperar. Agora vamos para a doba, gente. Porque eu só mostrei os dois clipes, mas é... Estranha. O Ali tem uma voz britânica que eu acho chatíssima. A voz do Minha também é muito chata. Mas talvez isso tenha sido intencional. E a voz do cozinheiro na igreja soa meio... Racista. A doba é dura, não só do jeito que ela é entregada, mas também o roteiro, que parece que foi traduzido bem literalmente, pois tudo bem artificial e tem umas falas que provavelmente fazem mais sentido no áudio original italiano. Mas concluindo. Eu dei uma esculachada nesse filme. Mas mesmo com o doba é impressionante. Animação estranha. Um roteiro que tenta de tudo. Dentre outras coisas. Eu amo esse filme. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito pelo que é. Ainda mais do que a Água de Natal. Eu amo o caos. Eu amo a desgraça. Devia ter dito isso também na review de Água de Natal. Mas eu não acho que fiz justiça ao filme. E recomendo vocês verem com seus próprios olhos. E eu recomendo ainda mais nessa ocasião. Vamos assistir. Eu não vou dar nota pra esse filme. É inexplicável. É uma experiência natalina. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Piqueta no chute aqui. E agora eu tenho que organizar a fã do Baja de Anpan Manu. Tchau! E agora eu tenho que organizar a fã do Baja de Anpan Manu.